Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Superiode E hoje eu vou jogar Gamboa Rising de Kamen Rider Já vi o meu título? Então vamos lá, vamos virar o ângulo Pra vocês verem eu jogando um pouquinho Desse joguinho Tem até umas moedinhas aqui já Preparadíssimo, já preparadíssimo Pois bem, isso aqui é máquina Aquela ali não tá funcionando Mas isso aqui tá funcionando Maravilhoso demais Aí eu tô ali, camisinha do Sonic E vou botar as minhas moedas aqui E primeiramente eu vou comprar uma carta Porque eu tô sem nada Não trouxe minhas cartas aqui, eu tô sem nada Então vamos comprar uma Tá bom, vai lá, vai lá Saber Lá, isso aqui é pra jogar Isso aqui é pra comprar Então bora comprar Comprar uma carta Comprar, comprar, comprar Pronto Cadê? Vai cair aqui? Eu não tenho não esse negócio aí Tô contando se eu tenho um Ice Card Eu não tenho um Ice Card Eu quero comprar um agora Anda, vai, vai, vai Aí vai cair aqui, ó Vamos ver qual que vai vir Primeiríssima mão Olha Vem uma brilhante, hein Que é o Kamen Rider roxo do Ryuki Olha lá, brilhante Mas como você sabe, são três, né Então eu vou comprar mais uma Comprar mais uma Bonita Aqui, ó Vamos colocar mais uma aqui Aí, ó Quando você compra, você não joga Você só compra Ué Não dá pra colocar o dinheiro mais Tá agradecendo ainda Vai, agradece, rapaz Vai, já, já, já fui embora Tá aqui, já acabou? Nossa, tô, tô, tô esperando Tô esperando Aí, tem que resetar primeiro Vai, já resetou 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 Agora vai Tava um negócio impedindo Pra moeda entrar Antes, aquela hora Aí, vou comprar mais duas Duas cartas, né Só que tem que ter três ali Então vamos lá Aí Não dá pra comprar mais? Ah, não dá sim Comprar Quero comprar Tem que só selecionar ali, ó Ler o que tá escrito ali E ir colocando Beleza, anda Vai, vamos Aí Essa demora, hein, rapaz Vamos continuar esperando Não vou nem editar o vídeo Vocês vão ver como que demora Vocês vão ter a sensação real De como demora Ai, cadê Qual que veio agora? Olha Veio o Kamen Rider Black RX É isso, né Tá com o Sabri Luz na mão ali, rapaz Beleza Coloquei aqui Agora falta mais uma Mais uma moedinha pra nós Aí, ó Não dá pra enfiar ainda, ó Tá com uma trava Olha o Levi's aqui Da hora Da hora, da hora, da hora Vai, tô esperando Tem um monte de dinheiro aqui ainda, ó Vai, começa Ué, a trava já saiu? Só saiu Agora foi Agora foi Agora foi, agora foi Vai lá Novamente Tá demorando Comprar apenas Aqui é pra comprar Aqui é pra jogar Ó, aí tem um Wonderbook em volta Comprar 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 Ah, que demora Aí, você vai cair Vai cair Não cai ainda? Ah, tá lindo aqui, ó Vamos ver qual que veio Vem o outro da Era Show, rapaz Essa máquina aqui é nostálgica, irmão Quase igual Quase igual Vou deixar o Ryuga no meio, né Porque é o Maidal mais forte Deixa aqui E agora vamos começar a jogar Mas eu vou virar o ângulo assim, ó Pra vocês verem melhor Então não sei como que eu vou fazer no vídeo Mas tudo bem Aí, ó Tá até tocando a musiquinha do Saber Gostoso Vou pegar uma moedinha aqui Eu não vou jogar tudo, tá? Vou jogar só uma Vou deixar ali em cima Ali Coloquei ali, rapaz Tá, tá bom Agora sim, lá de esquerda Assobou, agora sim Já coloquei as três cartinhas ali, ó O Camerader é o Jota E isso aqui é o É o Oldia E isso aqui é o BlackRx Aí sim Já coloquei Já coloquei, já coloquei Já coloquei, já coloquei Já coloquei O game vai ser mais divertido Ó, vai cair outra Eu esqueci, mano Quando você joga uma Você ganha uma Nossa, que bosta Que veio também Olha, que horrível Olha, veio brilhante pelo menos É, eu vou trocar Vou trocar Eu vou tirar esse aqui Vou colocar esse É isso Aí, tirei o Jota Porque ele é fraco Ótimo Aí, vai começar Olha, o Levi's Olha a musiquinha Eita, vai entrar aqui no vídeo a música Meu Deus do céu Olha Olha a música A voz do cara Ele não conhece Eu esqueci O que vai aparecer os três que eu coloquei ali, hein? Olha a mágica, olha lá. Olha a mágica acontecendo nos nossos olhos, rapaz. Olha a música do Ryuki, mano. Cara. Vai aparecer os outros também? Apareceu. Nossa, olha o chibi Fakes Age, que merda. Ih, tá mandando usar os negócios aqui, ó. Eu tô sem brinquedo aqui, rapaz. Eu não tenho brinquedo aqui, não. Tem uma loja ali atrás pra comprar, mas não vou comprar só pra isso, não. Eu tô sem, mano, eu tô sem. Coisa, pra usar o negócio também. Eu tô sem, eu tô sem, joga sem. Ah, é o Rex. P Matteo, por favor. E aí, comece. Timo lindo, time gostoso. Olha lá. Timo lindo. wert Sami e pedaço. Timo lindo. Ah, eu vou montar o trio do Seibo Tô tocando muito do Rio aqui porque eu coloquei essa carta, amor Muito legal Olha lá Vira, vira, é o vira, vira Olha aí, ó Vem aí, vem aí Vem aí Eita 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 E assim, vai se dar de aí com a pitocorot.